Muito querido nas redes sociais e na televisão brasileira, Celso Portioli é bastante popular no Instagram. Essa semana o apresentador surgiu muito abalado em sua rede social para lamentar uma morte que abalou o Brasil e o mundo. O comunicador lamentou a fatalidade do influenciador que morreu junto com o seu cão nos Estados Unidos. O apresentador se lamentou em uma postagem e disse que perdeu dois grandes amigos virtuais.